Se um dia o que há o tambor do coração Parar de bater e cortar a emoção Vista essa camisa, raça, lugar amado Muito prazer, o meu nome é Jorge Amado Hoje tu faz brilhar essa cidade Tu és razão da minha sagacidade Tu és a minha vida e eu não paro de cantar Jorge Amado, eu vim pra te apoiar Quando no campo fiz a tua chuteira Saiba que por ti tenho amor pra vida inteira Através do futebol, espalhe glórias mil Time de garra em todos os cantos do Brasil Ah, sou Jorge Amado, sim senhor E com ele vou aonde for És time de guerreiros, mostra a força e valor Nessa vida o que vale é o amor Ah, sou Jorge Amado, sim senhor E com ele vou aonde for És time de guerreiros, mostra a força e valor